Sair de casa sem a máscara? Nem pensar. Pelo menos tem sido assim desde março de 2020. A pandemia da Covid-19 veio para mudar a rotina de pessoas do mundo inteiro. E pensar que lá no início a gente achava que seriam só duas semaninhas. Mas não. Vieram os decretos fechando os comércios, as lotações nas UTIs e muitas mortes. A salvação veio no início do ano passado. A tão esperada vacina fez reduzir os casos graves da doença e aliviou a pressão no sistema de saúde. Mas e o próximo passo? Voltar à nossa vida normal. E aos poucos isso vai acontecendo. Nesta sexta-feira o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, anunciou novas medidas de flexibilização. Entre elas estão o aumento da capacidade em igrejas, restaurantes e eventos e a desobrigação do uso de máscaras em ambientes abertos. Graças à taxa de vacinação, acima de 75% na capital. Nós estamos liberando eventos em locais abertos até 15 mil pessoas. Na capacidade do máximo 80%. Agora, é importante que cada proprietário de eventos, cada responsável de eventos tenha o seu controle. Nesta quinta, a Secretaria de Saúde do Estado publicou uma nota técnica recomendando a flexibilização em cidades que estão com a vacinação avançada. Em Goiânia, o uso do equipamento não será exigido em locais como parques, ruas, bares e restaurantes, estádios e shows. A obrigação continua valendo, por exemplo, em supermercados, lojas, igrejas e nos ônibus. Idosos e pessoas com comorbidades devem continuar se protegendo mesmo em locais abertos. Nós estudamos não só Goiânia, mas estudamos a cidade da região metropolitana, estudamos as cidades onde recebemos o maior número de pessoas, por causa como você tem agora há pouco, por causa das feiras, dos eventos que nós temos na cidade de Goiânia, porque a Goiânia tem um turismo de eventos sociais muito grande. Então, essa é a nossa preocupação. Uma das decisões mais aguardadas dos últimos dois anos, retirar a máscara em ambientes abertos. Mas, esse gesto aqui, por enquanto, não vai ser possível. É que a Prefeitura de Goiânia encaminhou nesta sexta-feira um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores. E ele precisa ser aprovado em duas votações, para depois disso o prefeito sancionar. E aí sim, a flexibilização começar a valer. Todo esse trâmite, em média, ele leva pouco mais de uma semana. Ou seja, somente na semana seguinte é que a desobrigação do uso de máscara estaria em vigor aqui na capital. A não ser que os vereadores acelerem esse processo. Nós faremos todo o empenho para que ele possa, o mais brevemente possível, estar aprovado e que seja colocada em prática todas as medidas de segurança que foram feitas com um estudo muito minucioso. Agora, eu repito, mesmo com essa flexibilização que nós estamos sendo feita aqui em Goiânia, em outros pontos do Brasil e do mundo, é preciso que as pessoas que ainda não se vacinar possam se vacinar. A taxa de ocupação em leitos de UTI em Goiânia está em 24%, número bem abaixo do que se viu no auge da pandemia, quando a taxa ficou acima de 90% por pelo menos três meses seguidos. E em meio a essas internações por Covid, um dado chama a atenção. Cerca de 80% dos pacientes graves em tratamento na capital não tomaram todas as doses da vacina. Goiânia hoje disponibiliza a primeira, a segunda, a terceira dose de reforço em todas as unidades. A responsabilidade do poder público, que é oferecer vacina a todos, em todos os locais, com segurança, tem sido feita. Nas ruas, muita gente aprovou a decisão. As pessoas já não estão respeitando mais, já não estão usando as máscaras. Então, acho que tem que liberar, sim. Outros estados já liberaram, né? E está voltando o cotidiano à vida normal. Eu sou a favor que libere. Não vem a hora de tirar a máscara. Sim, sim, sim. Pode tirar? Ainda não. Não vem a hora de tirar a maiscara.